Isadora tá animada. Veio trocar um quilo de alimento por dois ingressos para o show de Matheus e Cauã, um dos preferidos do público. Sou apaixonada. Fãzaça. Super, sem todas as músicas, juro. Já o Paulo César trouxe um saco de arroz de 5 quilos. Com o CPF dele e do irmão, vai assistir a todos os shows em turma. E o mais importante, vai ajudar a quem precisa. A gente fica com a consciência bem leve, né? Poder estar ajudando as pessoas. É uma coisa minha já. Eu gosto de ajudar as pessoas também. Essa é a segunda edição do Arraiana. Todos os ingressos podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível. Cada CPF pode adquirir dois ingressos por dia. Durante os cinco dias do evento, são esperadas cerca de 100 mil pessoas. O Arraiana, além de ser um evento musical, com shows, ele tem a função principal a ajudar as pessoas. Então, ajudar a show é o maior evento beneficente do estado de Goiás hoje. Ao todo, são dez pontos de coleta espalhados pela cidade. Como na própria prefeitura e no estádio Jonas Duarte, palco da festa, e que vai receber toda a estrutura nos próximos dias. Também existem locais de arrecadação itinerantes para atender bairros afastados do centro e os distritos de Anápolis. E todo alimento arrecadado nos pontos de coleta vem aqui para esse ginásio. Olha só, já são mais de 20 toneladas até agora. Eu estou aqui com a secretária de desenvolvimento social, que estava me dizendo que inclusive já é recorde em relação ao ano passado no mesmo período, né? É isso mesmo, que a gente conseguiu em troca de alimentos, ingressos por alimentos, no primeiro dia, foi superior a uma semana da primeira edição do Arraiana, que foi em 2018. Ou seja, nós superamos as nossas expectativas. Arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, qualquer alimento que não corra o risco de perder, pode ser doado. Este ano, a meta é arrecadar 100 toneladas. As cestas serão distribuídas para famílias assistidas pela Prefeitura de Anápolis. Mais de 30 instituições filantrópicas também vão participar do Arraiana com barraquinhas. São 32 barraquinhas cedidas pela Prefeitura, ornamentadas, que estarão à disposição dessas instituições, que já temos o nome de todas as instituições, que vão estar lá os cinco dias, podendo oferecer seus produtos e a venda totalmente revertida a elas. Os shows vão do dia 30 de julho ao dia 3 de agosto. Dia 31, Chitãozinho e Chororó. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela, e me pediu pra entender, encarar uma boa. Fernandinho também se apresenta no primeiro dia de agosto. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Dia 2 é a vez de Fernando e Sorocaba. Eu tô fazendo terapinha, toda terça e quinta, de sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. E fecha a festa a dupla Matheus e Cauã. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade.